Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Pessoal, estou aqui com um painel aqui de IPS, nós estamos fazendo essa fachada aqui, né? Quem está acompanhando os vídeos, está vendo aí a evolução das nossas obras, tá? Hoje eu queria mostrar um detalhe para vocês que é importante a gente mostrar na prática as incompatibilidades que às vezes a gente encontra na utilização até de novas tecnologias. Vou mostrar para vocês aqui, olha só, o painel ele é eletrosoldado de um lado para o outro, tá? Esse painel aqui é um painel até que é uma medida um pouco diferente que a gente encomendou já dessa forma. Mas todos eles tem que ter o recobrimento de um lado e do outro para quando a gente fazer a montagem aqui da nossa argamassa armada ela está recobrir toda essa ferragem aqui, tá? Deixa eu até deixar um detalhe para vocês aqui, olha. Pessoal, quando a gente fala argamassa, não é argamassa de sentapisa não, tá? Eu jurava para você que o meu professor era doido, porque quando eu fui fazer o curso de edificações ele ficava falando lá, gente, o traço da argamassa de assentamento, de tijolo, não sei o que lá e eu falava, caramba, e o povo aqui bota tijolo é com argamassa? Porque para mim argamassa era só de botapisa. Eu vim descobrir lá no curso de edificações que argamassa é o nome técnico que dá para a massa de assentamento. Você vai rebocar uma parede, você vai, reboca é argamassa que ele chama. Vai assentar um bloco, ele chama aquela massa ali de argamassa. Tecnicamente falando, argamassa é isso, tá? Então se alguém tiver dúvida aí já tirou, né? Então o painel aqui, ele tem todo esse recobrimento que é para poder a gente colocar argamassa estrutural aqui que é o que dá resistência, né? Eu não sei se você sabe, mas o que dá resistência para as paredes de EPS do painel monolítico é justamente essa argamassa armada, né? Porque o EPS, ele não tem função nenhuma estrutural, ele não segura nada. Ele é somente, ele serve apenas de forma para poder a gente aí colocar o nosso chapisco em bolso e o reboco aqui, tá? Então a função estrutural do painel monolítico, ela se dá somente nesses 3 centímetros que a gente faz de massa de argamassa de um lado e do outro aqui, tá? Então já mais uma dica para vocês aqui, ó. Uma das coisas que eu achei um pouco complicado nesse tipo de tecnologia aqui é que as malhas, elas vêm tudo eletrosoldada de um lado para o outro e em alguns pontos a tela fica encostando no EPS. Então eu sei que isso aqui, ele vai dificultar na hora de fazer o chapisco em bolso porque a tela não vai estar envolvida. E se a tela não está dentro do meio da argamassa, logo eu vou ter uma peça aqui que vai ter um ponto de fragilidade, tá? Então encontrei não somente nesse aqui, mas em vários painéis que a gente está executando aqui esse tipo de incompatibilidade. O que que ocorre aqui? O que que dá para poder fazer para a gente já evitar algum problema? Dá para você pegar e cortar, tá vendo essa travazinha aqui que está de um lado para o outro, ó? Dá para você pegar e tirar ela. A trava que está fazendo com que ele encoste demais aqui o painel, alguma que está puxando demais, você pode pegar e... Deixa eu ver desse lado aqui, ó. Esse aqui mesmo está encostando demais, ó. Porque essa trava aqui é o que eles colocam na hora de fazer a montagem do painel lá. Eu posso pegar e tirar ela aqui e afastar, para poder dar o recobrimento aqui, ó. Agora já afastou um pouquinho, uns meio centímetro. Está aceitável, tá? Deixa eu ver essa outra aqui. Essa outra aqui tem outra... Tem outra travinha aqui também. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tirou ela, pronto. Tem como puxar um pouco mais e afastar, beleza? Aí a gente, às vezes, tem que fazer esse tipo de compatibilização já para evitar problemas. Só que o que ocorre? A tecnologia, ela é para acelerar o processo construtivo, de uma certa forma. É para a gente ganhar o que mais todas as empresas que trabalham com IPS empregam, né? Que é para a gente ganhar tempo, produtividade, para a gente ter uma obra mais rápido. Se a gente tiver que estar arrumando, compatibilizando essas coisas que já vem com essas pequenas falhas de fábrica, a gente vai acabar perdendo tempo na obra. Então, ao invés de acelerar, né? Então, o processo faz é atrasar. Vai ter... Tem várias coisas aqui e as dificuldades. Eu quero mostrar para vocês o que ninguém mostra, tá? Eu quero mostrar para vocês a tecnologia, apresentar o que a gente tem de benefício e de melhor e também quero apresentar o que a indústria já tem que ir melhorando e pensando para poder estar trazendo material de qualidade para a gente, para nossas obras, para que a gente venha ter obras com eficiência e que evite vários tipos de problemas. Porque de problema na construção civil nós já estamos cheios. Então, tudo que a gente não quer é coisas que dê mais problema, tá? Depois eu vou trazer vários detalhes mostrando para vocês os tipos de painéis, cada aplicação de cada um deles, porque nós temos painéis estrutural e nós temos painéis de vedação. Então, a gente tem que mostrar direitinho o tipo de painel para cada aplicação, justamente para poder a gente fazer edificações com eficiência, tá? Olha como é que está a nossa fachada aqui, ó. A gente já está vindo, colocando aqui, ó, os painéis, já está tudo colocado. Acompanhe essa playlist que a gente está fazendo. Acompanhe esses vídeos que a gente vai ter várias dicas e tutoriais voltados para a construção com EPS. Se você, de repente, tem o interesse de construir com EPS, a gente vai estar mostrando aqui para vocês as vantagens e vantagens, o que é bom, o que não é, para você aí fazer a sua escolha se realmente vale a pena construir com EPS, construir com painel monolítico ou construir com outras tecnologias que temos aí no mercado também com EPS, tá bom, pessoal? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do que a gente está trazendo aqui para vocês, mostrando para vocês o detalhe, coisas que talvez poucas pessoas vão querer mostrar, tá bom? Mas eu vou mostrar porque eu quero que, quando você for construir, você já tenha, vá com certeza que você também vai encontrar algumas dificuldades também, tá? Então, galera, se você gostou do nosso vídeo, deixa um joinha. Seu joinha, ele é o grande patrocinador do nosso projeto. Cada vez que você deixa um joinha, o YouTube entende que é um conteúdo agradável e acaba recomendando o nosso vídeo para milhares de outras pessoas. E sendo assim, a gente tem a chance de levar a nossa mensagem para várias pessoas. E você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, Queria dizer para vocês, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, vote quantas vezes for necessário. E quando sentir no coração de se inscrever para ajudar a gente no projeto e estar transmitindo conhecimento, eu vou ficar muito feliz. Eu e mais um. Não esqueça, nós estamos com a campanha aqui no nosso canal. Eu e mais um. Cada pessoa que assistiu o vídeo, que acompanha o nosso trabalho, se você puder recomendar, enviar o nosso conteúdo para uma pessoa, mandar uma pequena mensagem para essa pessoa dizendo, pedindo para ela se inscrever e fazer parte do nosso projeto. Olha só, e não esqueça, se algum dia o nosso canal alcançar a marca de um milhão de inscritos, nós vamos sortear uma casa completa, feita com todos os materiais de serviço por conta da nossa equipe. Uma casa feita com o que tem de mais moderno para o mercado da construção civil. Uma casa feita com EPS, tá? E se você, de repente, ganhar, vai a nossa equipe. Eu, presencialmente, vou até a sua cidade e vou construir junto com a nossa equipe uma casa completa com EPS, tá bom? Então não esquece, se a gente chegar um dia nessa meta, a gente vai fazer esse sorteio aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fui!